Olá gatitas e gatitos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Pierre, tenho esse canal aqui onde eu trago várias dicas para vocês como ganhar grana extra, investimentos, aplicações, bolsa de valores e viagens, como você pode economizar nas suas viagens, como você pode economizar no dia a dia para que você possa sobrar mais dinheiro para você viajar mais e mais e mais. Quem gostou? Então ó, antes de começar esse vídeo aqui mostrando para você a questão de como você pode ativar os selos e ganhar dinheiro com os selos aí no seu Instagram, se inscreva aqui no canal, clica no sininho e compartilha esse vídeo com quem você quiser, não deixe de dar o seu like. Ok? Então bora para o vídeo. Aqui estou, olha, na tela do meu celular, eu estou no Instagram, como vocês podem ver, entrei aqui no Instagram, tá bom? E eu vou ensinar vocês nesse vídeo a questão dos selos, como você ganha dinheiro com os selos transmitidos ao vivo aí no seu celular através do seu Instagram, ok? O primeiro passo, gente, que você tem que fazer é cadastrar uma conta bancária para que o Instagram possa pagar para você através dessa conta. E como que faz isso, Pierre? Vou ensinar para vocês agora, tá? Você entra no seu Instagram, na sua fotinha lá embaixo, você clica nela, tá? Aí você vai lá em cima, tem aqueles três risquinhos lá, você clica ali nos três risquinhos, olha. Aí você vai vir aqui em configurações, tá vendo? Configurações. Então você clica em criador de conteúdo, se você não tem ainda criador de conteúdo, né? Já falei no outro vídeo, mas vou repetir para vocês aqui, você tem que fazer o inverso. Primeiro, antes de você clicar ali em criador de conteúdo, você vai lá embaixo, olha, né? E vai aqui em contas, aliás, deixa eu mostrar aqui do início para vocês, senão vocês vão ficar perdidos aí, né, gente? Antes de você colocar a questão dos selos, tá? Você precisa mudar a sua conta para criador de conteúdo, porque às vezes ela não vai estar em contas, é, criador de conteúdo, e você não vai conseguir fazer esses próximos passos que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui do zero de novo para que vocês possam acompanhar aí, tá? Vamos lá. Mudando então a sua conta para criador de conteúdo, para que possa aparecer o criador de conteúdo lá, né? Porque às vezes você vai querer fazer e não vai aparecer para você lá. Clica na sua fotinha novamente, tá? Aí você vai lá em cima nos três, as três barrinhas lá em cima, olha, à direita, tá? Aí você vai vir em configurações, aí você vai vir em contas. Clicou em contas, arrasta assim, ó, lá para baixo, observe, mudar tipo de conta, o primeiro azulzinho ali embaixo. Aí você vai fazer o quê? Você vai mudar para criador de conteúdo, a sua conta aí no Instagram, e aí fica, ó, perfeito. Às vezes não vai aparecer no mesmo dia já o criador de conteúdos, que é o próximo passo que eu vou mostrar para você aqui. Mas depois de dois, três, até no máximo quatro dias ele vai aparecer para você. Aí você sim vai fazer esse próximo passo, que é o que eu vou fazer para vocês agora, ok? Então vamos lá, voltando novamente aqui do zero. Olha lá, estou no Instagram, cliquei aqui na minha fotinha, vou lá em cima nas três barrinhas, né? Aí eu vou em configurações, observe que já vai aparecer para você lá, ó, criador de conteúdo, ok? Aê, criador de conteúdo, olha. Então você tem que criar a conta agora, tá? Porque você precisa receber um dinheiro do Instagram. O que é o selos? O selo nada mais é, gente, de quando você for fazer a sua transmissão ao vivo, e detalhe, não é só entrar ao vivo e tá ok não, tá? Antes de você realizar a sua transmissão ao vivo, você vai do ladinho ali e colocar habilitar selos. Sempre todas as transmissões que você for fazer, você coloca habilitar selos. E isso permite que outras pessoas, né, as pessoas que estiverem assistindo você, possam comprar um, dois ou três selos. São dinheiros, dinheiros, no plural, caindo na sua conta. Que conta? Conta essa que eu vou mostrar para vocês agora aqui, olha. Você vai vir aqui em selos, clica em selos, tá vendo lá? Conta de pagamento, observe, ó, tem ganhos, ganhos estimados. Conta de pagamento, você vai clicar ali em contas de pagamento. Observe que já cadastrei o meu aqui, tá? Você vai, então, atualizar a fórmula de pagamento ou cadastrar a fórmula de pagamento. Cadastra ali, você vai colocar o IBAN do seu banco, a conta bancária que você queira receber. Pode ser um banco, pode ser um aplicativo, um banco digital, sabe? Não tem problema. Você cadastrou certinho, prontinho, ok, ó, já tá show de bola. Você vai conseguir já receber a sua grana. Que grana? A grana que você vai ganhar dos selos. O que é o selos? O selos, é isso que eu mostrei pra vocês aqui. Quando você for fazer, ó, vou ter que colocar aqui em ganhos, ó, vou clicar aqui em ganhos estimados. Mostra pra você o que eu ganhei aqui de selos já. Então, ó, vou clicar aqui nesse primeiro aqui de cima, ó, selos, tá vendo? Ver apoiadores. Tive aqui duas pessoas que fizeram, que compraram selos. Teve aqui uma pessoa que comprou dois selos, teve pessoas que comprou um selo, tá? E aí, com isso, eles me apoiaram. Eles fizeram com que eu ganhasse dinheiro através de selos aqui do meu Instagram. Dinheiro esse, gente, que depois que você tiver 100 dólares, automaticamente é enviado pra sua conta, tá? E aí você vai poder já utilizar da forma que você quiser. Você pode mandar o dinheiro pra sua conta, qual conta você quiser, e já estará de boa. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre a questão de você ganhar os 500 dólares com o Instagram. Vou deixar aqui, ó, tá? Pra você nos cards, pra que você possa também assistir. E, além dos selos, você também poder ganhar os 500 dólares que o Instagram está pagando aí, para que as pessoas que realizarem transmissões ao vivo e também seguirem algumas regrinhas lá, que é muito simples, muito fácil. São três regrinhas, tá? Que é, ó, mãozinha com açúcar, você consegue fazer de boa aí no seu Instagram e consegue ganhar 500 dólares. 500 dólares vezes 5 e 25 que está a cotação hoje, do dólar dá uma boa grana, não é? Então, olha, era isso que eu queria trazer pra vocês aqui, explicando certinho como você pode fazer, inclusive no passo a passo aí, né, gente, para que você possa ganhar dinheiro aí com o seu Instagram. E aí, gostou desse vídeo? Dá o seu like aqui, ó, se inscreva no nosso canal, não deixe de dar o seu joinha e também se inscrever no canal. E aqui, ó, apertar no sininho para que você possa receber novas dicas, tá? E compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, olha, vão todo mundo ajudando o outro aí, fazendo network e ficar bem legal e todo mundo ganhando dinheiro, tá? Beijo para vocês, abraços e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, gente.